E aí galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral, eu sou Jamil Silva e nesse episódio de hoje eu trago algo especial, que é o ASUS Lockstore 4 Gen 2 AS67043. Nesse episódio nós vamos falar como você inicialmente ajusta esse aparelho para o seu uso. Então a gente vai fazer um unboxing bem rápido, depois a gente vai fazer aqui as primeiras configurações e depois a gente vai fazendo outros vídeos para que esse não fique muito grande. Mas assim, esse é um episódio muito especial, é muito esperado por mim, porque eu nunca tive um aparelho da ASUS Tor, sempre tive da Synology, da Queen App e da TrueNess, então essa é a primeira vez que eu falo sobre um aparelho da ASUS Tor. Ele é muito recomendado, já li bastante coisa sobre ele, então vamos ver se realmente ele é um aparelho muito bom. Então vamos fazer aqui um unboxing bem rápido. Esse aparelho chegou dentro de uma outra caixa, essa aqui é a caixa principal dele, a outra caixa já foi tirada. Então temos aqui a questão das espumas, que ajuda bem o aparelho ficar protegido. Você tem aqui uma caixa pequena, o que a gente tem aqui dentro dessa caixa pequena. Você tem aqui uma tomada, uma tomada padrão que nós, do Brasil. Você tem aqui a parte da energia, para você ligar o seu aparelho da energia. É interessante que ele é exterior, porque se estragar fica mais fácil você trocar. Quando ele é interior, fica bem mais difícil você trocar, porque aí realmente às vezes você tem até que levar para a assistência técnica. Aqui você tem os aparelhos, os parafusos para você colocar, os HDs nele, os HDs são de colocar parafusos, que vai prender os cabos, talvez. Nós temos aqui dois cabos para ligar na internet, interessante. Me parece que esse é um cabo, um ligue-cabo que é esse. Provavelmente deve ser, pela grossura dele, é um cabo 5, é CAT 5E. E um pequeno manual de instruções, tá ok, bem tranquilo. Agora, dentro da caixa, nós temos agora o próprio aparelho, aí com outra proteção, ok. Agora nós temos o aparelho, vamos aqui abrir o plástico principal dele. E nós temos o unboxing, então se você adquirir esse aparelho, ele vai vir com o que nós acabamos de mostrar aqui para você. Esse é um aparelho de 4 bias, é um aparelho até pequeno, por ter 4 HDs, é um aparelho até bem pequeno, ou seja, por sinal, tá? Mas, vamos lá, o que nós temos aqui na frente dele? Na frente dele nós temos um painel, onde você vai fazer o controle dele, você nem necessariamente precisa do computador para fazer esse setup inicial, você tem aqui o local de você colocar os HDs, aqui na frente você tem as telas indicadoras, você tem aqui o lugar de colocar o pendrive para você fazer backup, não só o pendrive, mas também você pode colocar aí um HD, né? E se você apertar aqui, ele é um botão que você aperta, ele você vai poder fazer uma especificação rápida, né? Que se você programou, por exemplo, para fazer um backup, para transferir dados do pendrive para ele, ou dele para o pendrive, ou fazer backup, né? O interessante é que esse aqui, a transmissão é do USB 3.2, eu sei que é uma das mais rápidas que tem no mercado, então é interessante por isso. Você tem aqui atrás, ventilação, em cima a ventilação, de um lado nada, que você tem os pezinhos de borracha, para ele não trepidar, e você tem aqui uma informação importante, que é o número do MAC, né? Aqui você tem o número dos dois MACs, porque atrás ele tem aqui um ventilador grande, tem duas entradas aqui de internet para 2.5, que é interessante, se você tiver aí um roteador, né? Para isso, você vai poder ter, se você fizer um agregamento dos links, você vai ter aí 5 GB, isso é uma personalidade interessante. Ele tem aqui uma entrada, o que eu achei pouco até por sinal, uma entrada USB, ele tem uma na frente e uma atrás, eu achei pouco. Depende se você coloca o mouse, o teclado, se você quer colocar outras coisas, deixar às vezes um HD nele para ficar fazendo um backup direto, já não tem jeito, é um pouco mais limitado. Você tem que colocar força, o HDMI para você ligar no monitor, e que lugar para você colocar ele no anuncadeado. Aqui na frente, é bem tranquilo, vamos ver como é que a gente abre aqui, apertou, puxou, aí você vai colocar agora o HD, esse HD ele é colocado de forma parafusada, você tem que colocar o parafuso nele. Algumas pessoas não gostam disso, mas eu acho interessante, ele não agiliza tanto o processo, ele acaba sendo um pouco mais dentro por isso, mas eu acho interessante, é porque não tem nada de plástico, nada para quebrar, e se quebrar, essas pecinhas são bem caras. Então, é metal, metal, e esse metal ajuda a dissipar o calor, ele é um pouco diferente do material totalmente de plástico. Aí ele tem até uma chavinha para você virar e deixar os HDs trancados, para que você não acidentalmente aperte aqui, e ele abra. Esse aqui provavelmente está aberto também, e ele não abre acidentalmente. Nesse modelo aqui, o que eu acho interessante dele, a gente pode até abrir. Aqui eu tenho alguns cursos disponíveis na internet que talvez possa lhe interessar. Esses são cursos feitos com muita dedicação, muito carinho, para oferecer sempre o bom e o de melhor para aprimorar suas habilidades aqui em um desses assuntos. Caso você tenha interesse em adquirir algum desses cursos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de cada um deles. Aqui nós temos o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, Introdução ao Capture One, Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop, Introdução ao Illustrator e o curso da Nikon D810. Interessou por algum desses vídeos? É só conferir o link deles aqui na descrição do vídeo. Vamos abrir ele aqui. Esses aparelhos foram feitos para isso, para você abrir. E... Minha chave de fenda não está muito boa. Se você assinar sem a chave de fenda própria, ver se eu consigo abrir ele para ver o que a gente tem aqui dentro dele. É muito fácil de abrir esses aparelhos, para você trocar memória, para você colocar o... Se você pode colocar, me parece que... Além da memória, você pode colocar... A gente vai ver que... Eu esqueci, mas a gente vai colocar... Esqueci mesmo, não. Ele vem com 4 GB, me parece, de memória, mas você pode colocar até 16 GB. São dois pentes de 8 GB. Mas nesse aparelho aqui, você consegue colocar um pouco mais. E eu devo fazer isso no futuro. Porque, como ele vem só com 4, aí acaba sendo muito pouco se você vai utilizar as outras funções. Ah, que ele tem essa plaquinha para você colocar... Aqueles HDzinhos que eu esqueci o nome dele agora. Aqueles HDzinhos pequenos. O que é interessante é que ele vem para 4. 4 daqueles HDs. SSD MV2. Você pode colocar 4. Pode colocar 4 aqui. A memória dele é bem tranquila de você trocar. Ela fica aqui, ó. Ela tem um slot que fica aqui. Então, é bem tranquilo. Ele está até vazio. O que eu devo fazer com esse slot é o seguinte. Devo colocar uma de 16 aqui. E ele já tem uma outra de 4. Então, ele deve ficar com 20. A outra memória é um pouco complicada de trocar. Então, de repente, em vez de colocar 8 e 8, para ele ficar com 16, que é a configuração atual dele, a configuração recomendada dele, Mas, é. Eu prefiro colocar um pente de 16 e não mexer na outra. Porque você tem que desmontar ele todinho, né? E nem todo mundo fica, assim, confortável para abrir esse aparelho. Porque pode estragar. É fácil, né? Eles têm até um tutorial ensinando como que faz isso. Mas, nem todo mundo fica, assim, confiante de ter que abrir. Porque você tem que realmente desmontar todo o aparelho para você acessar a segunda memória. Então, acho que o mais prático mesmo é realmente você colocar aqui uma memória de 16 GB. E, como ele já tem 4, aí vai ficar aí com 20. Então, eu acho que ele chega a 16 MB de memória. Mas, como é difícil acessar a outra memória, então, de repente, é uma alternativa que a gente vai fazer. Então, vamos fechar ele aqui. E vamos agora partir para a instalação dele, sim. Então, esse foi aí o... Vamos estar tudo tranquilo aqui. Esse foi, então, essa parte inicial dele. Então, esse é um aparelho muito bom. Ele vem na versão de duas baias, quatro baias e seis baias. Se você vai comprar, se você acha que precisa só de duas baias, eu sugiro que você compre, gaste um pouco mais, e não é tanto mais assim, eu sugiro que você compre de quatro baias. Porque você não precisa necessariamente utilizar de colocar os quatro HDs nele. A minha chave de fenda não está muito boa. Mas, assim, se você comprar o de quatro, no futuro, você pode ir colocando os quatro ou não. Mas, a princípio, você não precisa. Inclusive, para esse aqui, eu devo usar só dois HDs. O bom mesmo é o de seis. Se você puder comprar o de seis, como eu disse, você não precisa necessariamente colocar seis HDs nele. Você pode colocar, acho que no mínimo, é interessante você colocar no mínimo dois. Aqui que ficou mal colocado. Você precisa, no mínimo, colocar dois HDs para que ele trabalhe com o sistema de segurança dele, com o sistema RAID. Mas, aí, se você colocar, por exemplo, dois HDs, você já tem aí a questão de segurança. Porque, se um HD falhar, você vai ter aí... Ah, agora sim. Agora ele está bem colocado. Agora ele está bem encaixado. Então, você vai ter aí a questão da segurança. Você vai poder usar o sistema de espelhamento, onde um HD vai ser exatamente igual ao outro. Aí, de repente, se você coloca três HDs, aí ele já vai para o sistema de RAID 5. E, aí, você vai deixar um HD para você ter como segurança. E dois HDs para você colocar dados. Como esse aparelho que é um aparelho mais novo, ele deve aceitar esses HDs mais novos, de 18 teras, 20 teras, 22 teras. Então, você, pelo menos com um de quatro, você consegue ter aí uma quantidade muito boa de armazenamento. Inclusive, às vezes, até mesmo para empresas. Você pode usar para pequenas empresas, né? Para usuário doméstico, nem se fala. Doméstico é um aparelho excelente. Agora, para microempresa, também é um aparelho, assim. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os HDs. Eu vou parar o vídeo aqui. E, depois que estiver pronto a colocação dos HDs, eu vou... A gente volta a conversar. Tchau, tchau. Então, o que é mais claro. Tchau, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto